Aaaaaah! Joguinhos de terror com o Darko. Este é o SpongeBob. Depois de uma sexta-feira à noite bem louca, estamos aqui para jogar SpongeBob Evil Clone 2 Novo jogo! Resumo da história! O Mr. Plankton, esta Ervilha Verde, clonou o SpongeBob. E agora tem montes de clones espalhados pela cidade. Likin Park de fundo, chegámos a Cracolan... O que é que se está a passar, malta? O jogo é este? Chegamos. Tem um SpongeBob gigante aqui! Olha para trás, olha para trás, olha para trás. Olha para trás! Aí está ele, bem cracudo. Só com dois dentes. Ok. Depois desta cutscene fantástica, agora a missão é encontrar um Plankton. Esta ervilha verde que clonou o SpongeBob em milhares de outros SpongeBob. O que é isto? É ele! Esta é a Karen. Ele está morto e ele estava a preparar uma arma para matar o clone mau. Eu vim para uma nova dimensão para encontrar um mini SpongeBob e um copo de café. Mano, eu não estou a perceber nada deste jogo. Temos que entrar no portal agora. Isto é um portal? parece, não é? Vamos entrar. Oh, oh, oh! Entrei no... Encontra o SpongeBob. Será um clone? Será o SpongeBob malicioso? Ui, porta de pedra! Onde é que eu estou? Eu acho que já cheguei a este jogo. Ai! Isto parece... Isto parece... Será que isto é um update do primeiro jogo? Eu acho que já estive nesta sala. Eu estou a reconhecer esta sala. Ah! Eu preciso encontrar o SpongeBob, não o Patrick. O Patrick está todo doido. Eu tenho que levar o Patrick a uma loja de sutiãs. Aquilo já está tudo descaído. Olha, olha, olha. Frigorífico! Será que é aqui que tem o... Não é. Eu procurava um hambúrguer. Tem leite só. Tem leite. O sumo laranja. Um bíbarão. Hum. Onde é que será que está o SpongeBob? Patrick, sabes alguma coisa do SpongeBob, não? O que está fazendo aqui? Ele fala comigo mesmo! O que é que estou a fazer aqui? À procura do SpongeBob? Estou aqui para te ajudar. Oh, não. Vou ter que ajudar a limpar a casa dele. Eu acho que já joguei este jogo! Eu levo... Olha a boca dele! Está maluco o Patrick? Oh, não. Oh, não. O que é que se passa aqui? Patrick exorcista. Puta box assim da storage room. É isso mesmo. Mais uma? Haha! Já posso trabalhar na Amazon. Para distribuir caixas por todo o planeta. Oh, Patrick, tenho que te passar em um plano fitness, não? Parece uma chouriça. Bom, falta só uma caixa. Ah... Não sei se o Patrick vai gostar disto. Está... Patrick? Está tudo arrumado, Patrick. Uh-oh. Será que havia... Uh-oh. Havia mais caixas, será? Uh-oh. Falar com o Patrick. Alô? O que é que estás a fazer? Uh... Estou à procura da cozinha. O quê? Porquê? Eu quero trazer-te algum leite. Oh, realmente? Então vá trazer-te um leite, porque eu vou te matar depois disso. Ele já me está a dizer que me quer matar? O quê? Vou brincar contigo. Ai... Para. Eu não quero que brinques comigo, Patrick. Será que vou ser eu que vou brincar contigo? Com esses... Ele não tem namilo. Vamos pegar então o leite. Não, a missão diz que temos que pegar um sumo de laranja. Eu sei onde está o sumo de laranja. Aqui. Ó, aqui. Aí. Ah, gostas de chuchar, não é? Ah, o Patrick é dele. Ah! Oh! Matei o Patrick. Oh, não. O que é que está a passar, mano? E agora? Temos que encontrar o SpongeBob agora. Ok. Onde é que estará o SpongeBob? Na casa de banho, de certeza. Não, tinha outra porta aqui. Tinha outra porta aqui, é verdade. Aqui é esta. Olha. Ok, é o quarto do Patrick. Será que tem algo na gaveta? Uma chave. Uma chave deve ser para esta porta. Uh-oh. Uh-oh, um puzzle. Não estou a perceber nada. Vou só jogar, tá bom? Espera, o que é aquilo? Tem um SpongeBob na parede, acorrentado. Ok. Vou-te salvar, SpongeBob. Espera por mim. Onde é que se enfiar a chave? Aperta o botão? Será? Então, para que é que eu preciso da chave? O que é que o Patrick te fez, miúdo? Estás todo maluco, merda. Eu vou te ajudar. Calma. Quem és tu? Ajuda-me. É por isso que eu estou aqui? Ele está meia. Atrás de ti? Uh-oh. É agora que vem o Patrick. Corre. Eu posso ir à direita ou à esquerda? Eu vou à direita. Ah! Mano, impossível escapar assim, não é? Vamos. Não olhes para trás. Não olhes para trás. Uh-oh. Corre só. Corre só. Não quer saber. Oh, SpongeBob. Ah! O SpongeBob esfregou. As partes íntimas dele em mim eu não gostei. Eu não curti. Eu não curti. Calma. O SpongeBob distrei uma. Estou conseguindo. Estou conseguindo. Vai, 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 vai. Tem muitos obstáculos. E agora? Oh, não. Patrick, não. Ele bugou. Ele está bugado. Ele está bugado. O que é que eu faço? Oh, não. Ah, claro que ele ia me pegar. O segredo é correr sem olhar para trás. Sem olhar para trás. Bora, bora, bora. Não vou olhar para trás. Agora eu não olho para trás. Será que é uma armadilha aqui? Parece muito fácil aqui. Parece muito fácil. Oh! Será que consegui? O SpongeBob saltou para cima do Patrick? O SpongeBob saltou para cima do Patrick? Esfregou as partes em cima dele na cabeça do Patrick? Aqui está o Homem Mau. Aqui está o Zé Ervilha. Oh! Duas horas depois. Não vai, cara. Chama-me covarde? Porque eu acabei de salvar. Bom trabalho lá, covarde. Como assim? Eu acabei de salvar o SpongeBob. Cala a boca. Eu não sou um covarde. O teu próximo destino é o DoodleBob Universe. O teu próximo destino é o DoodleBob Universe. Eu acredito que o DoodleBob não precisa de introdução. O que você faz, evite tocar o seu pêncil. Não é o mundo dos desenhos do SpongeBob? Eu acho que é. Eu acho que é isso. Vamos lá. Vamos entrar na dimensão dos desenhos do SpongeBob. Que divertido. Que divertido mesmo! Eu não posso tocar neste lápis. Bom som! É este. We love you, pencil. Não posso pegar. Eu não vou tocar em nada. Tem ali. É aquele. É aquele. É aquele ali. Já o vi. Estamos a ter uma grande festa. Vem dançar connosco. DoodleBob. Nós precisamos de ti. Tu tens que vir salvar o mundo. Vamos pegar algumas coisas. Espera por mim. Aproveita a festa enquanto eu volto. Ele irá embora. Olha o lápis! Calma, calma, calma. O que é que se passou ali? Eu não percebi se foi ele que pegou o lápis. Eu sabia. Isto ia dar errado, mano. Eu não estou a perceber nada. Mas foi alguém... Um clone dele foi atrás dele com o lápis. Onde é que está o meu lápis? Dá-me de volta ao meu lápis ou eu mato-te. Eu juro do DoodleBob, não fui eu. Pega neste mapa e encontra o lápis. Já. Qual mapa? É-me para usar o mapa. Vem alguém atrás de mim, pá! Ai, eu estou com medo. Não, agora eu caguei... Agora eu caguei na cueca! Caguei na cueca agora. Não, não, não. Impossível. Com este som tão alto... Não dá para jogar... Mano, é muito alto. Bem, vamos jogar com estratégia. Calma, eu vou deixá-la avançar. Olha, fechilha a porta, fechilha a porta. Já pegámos a chave? A punta do lápis? Uh-oh, ele veio aí. Uh-oh, ele está bem perto. Uh! Eu vou passar, eu vou passar, mal. Calma, calma, calma. Eu tenho que ir entrando aqui nestas coisas. Ele já não sabe onde é que eu estou. A outra carta revelou a minha posição. Aqui, oh! Encontramos a borracha do lápis. Preciso de mais chaves. Tem aqui a porta do coração. Tudo maluco. Olha ele ali, tudo maluco. Ok, ele não me viu, ele não me viu. Preciso de mais uma chave. Que belo o jardim. É um jardim muito bonito, de facto. Ah-ha-ha! Chave circular. Entretanto, já só temos uma vida, né? Se eu for apanhado agora, acabou para mim. A porta é já aqui, a porta é já aqui. Calma. Esta. Boa, o lápis! Nice! Completamos o lápis! Escreve, escreve aí, escreve aí. Give the pencil to Doodle Bob. Lá embaixo? Ok. Pois, ele realmente disse. Se tu conseguires o lápis, eu não te mato. Aqui. Toma. Obrigado por recuperar o meu lápis. Está aí, amiguinho. À vontade. Vamos continuar. Ok. Outra dimensão. Ok. Temos que falar com a Karen outra vez. Ainda está aqui o Suponj Bob todo cracudo. Calma, onde é que está a Karen? A Karen, aqui. O próximo universo é um seguro. Você pode tomar um respirador. Ok. O próximo universo, posso estar tranquilo. O Suponj Bob perdeu seu trabalho e acabou de ser semelhante. Ai, amai. Posso ser mendigo no próximo universo. Eu quero ser mendigo. Entramos. Temos que falar com o Suponj Bob mendigo. O que é isto? Não percebo. Não percebo este jogo. Por que o Suponj Bob mendigo tem um fato e... Olha a meia! Ele está com fome. Talvez tenha que lhe dar um hambúrguer, né? Preciso de fazer um hambúrguer. Make a Krabby Patty. Isto é uma pedra, mano. Tem um rato aqui. Ah, estão aqui os ingredientes. Secret Ingredients. Pão. Carne de rato. Ketchup. E mais pão. Ok. Vamos tentar encontrar o primeiro pão. Pão, 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 pão. Onde é que está o pão? Pão, 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 pão. Pão, pão, pão. Rato tem aqui. Oh, rato é fácil. Rato é só lhe dar com a pedra, né? Onde é que estava a pedra? Onde é que estava a pedra? Onde é que eu tenho pão? Aqui? Isto é pão? Mano, ou eu sou muito cego, ou eu não consigo identificar pão neste lugar. Eu só encontro copos. Não me digas que é isto. Ah, isto era o pão. Ok, e agora? Tenho que pegar carne de rato. É isto. Carne de rato. Ok. Three rats. Ah, tem que ser três carnes de rato. Oh, não. De certeza que eu vou ter que matar os ratos com a pedra. Calma lá. Olha, olha. Será? É mesmo! Eu tenho que matar os ratos com a pedra! Ah, este jogo é muito bom. Ketchup ou qualquer coisa vermelha. Isto? Ok. Mais pão. Aqui. Podes comer à vontade, rapazote. O braço dele. Estás feliz? Agora, consegues-me ajudar a salvar este mundo? Ah, é! Ele vai-me ajudar! O Spongebob mendigo! Hoje foi treino de glúteos, já vi? Ok. Temos o Spongebob mendigo. O Spongebob em desenho. Estamos a reuni-los a todos, já vi? O seu próximo destino é o Nightmare em Squidville. Neste universo, o Squidville se morreu. Uh, aqui acho que vai ser o pior. Você pode precisar de uma arma. Eu te craftei uma arma para você. Preciso de uma arma. Não, pegue a arma. Pegue a arma? Onde? Onde? Eu sempre faço. Nós somos amigos e estamos juntos. Ok. Onde é que tenho a arma? Ali. Como assim? Um jogo com tiros? Uh! Onde é que eu disparo? Onde é que eu disparo? Instruções. Left mouse. Não funciona a arma. Como assim? Ela deu-me uma arma que não funciona. Mas eu estou a gostar desta estética. Ah, deve ter que apanhar balas. Olha. Uh-oh. Oi! O Krabby! Mr. Krab! Oi, eu sou Mr. Krabs. Sabes onde está o Spongebob? Ele está por trás de ti. Uh-oh. Uh-oh. Onde? Aqui! Temos que pegar o Krabs! Anda cá! Não me escondas! Eu estava a não tentar enganar este tempo todo! Eu sou a picar mais lento! Aê! Agora sim! Dá-me essa arma! Isso é meu! Aí, mano! Agora sim, preciso encontrar o Spongebob. O pior é que esta arma não dispara. De certeza é que ele está numa casa de ananás. É o mais óbvio. Ai! Olha! Uh-oh. Ok! Encontramos. Encontramos o Spongebob. Piu, 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 piu! É uma longa história, Spongebob. Por agora, apenas te esconde. Quando vires o portal, corre! Bora! Esconde, 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 Spongebob! Olha ele a correr! Ok! Agora temos... Oh! Uh-oh. É o Squidward! Squidward em Homem Mau! Tem vários aqui! Aê! Finalmente! Já matamos o Squidward! Ok, e agora? Agora vamos salvar o Spongebob, né? Uh-oh. Spongebob gigante. Uh-oh. Com um grande nariz. Ui! Ui! Socorre! Socorre! Vai! Foge! Aquilo é o Spongebob real! Uh-oh. Uh-oh. Oh! Olha ele a correr! Dancinha de Fortnite? Já vi tudo! Eu já vi tudo! Aê! O esquilo! Na verdade, eu acho que são os amiguinhos todos dele. Olha aí o Squidward, o esquilo! O mendigo! Bom trabalho, mas cuidado com o clone. Ele consegue viajar pelos universos e trocar o seu tamanho. Ah, Sandy e o Squidward vão me ajudar agora. Ok. Vamos embora! O que é que se passa aqui, mano? Olha isso! O que é isto? Isto virou a Cracolândia! Tudo por causa do Spongebob, Cracudo! Eu preciso da minha arma! Onde é que ela está? Aqui? Queguei! Avancei sem arma! Tenho arma! Ok. Não se vê nevinha! O que é isto? Uma chave! Uh-oh! Estou a sentir que... Calma! Não precisas gritar, miúdo! Está tudo bem! São todos malucos, mano! Só malucos aqui, mano! Eu desci por onde? Eu acho que foi por aqui, não é? É para cá, de certeza! Ai! Por trás não! Por trás não! Onde? Aqui diz, não tem chave aqui? Eu vou entrar à mesma... Ai! Eu vou entrar à mesma! Tem uma chave! Afinal... São muitos! Ok! São muitos! Vamos! 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 Segue-me! Preciso de proteger o Spongebob! Vem! Segue-me! Para cá! O que aconteceu? What? Morri como? Como? Salvei o Spongebob! Oh, não! Estão aqui os clones todos! Será que é seguro de apertar o botão? Ok, preciso falar com a Karen primeiro! Onde é que está a Karen? O que é? Bom trabalho! Nós conseguimos! Agora aperta o botão! Ah! Vai absorver as almas todas dele! Nice! Obrigado pela ajuda! Eu estou todo arrepiado! Estou todo arrepiado! Não conseguimos! Será? Olha as almas todas! Bora! Ok, falar com a Karen! Não! Estou aqui dentro! Uh-oh! Porquê que isto parece uma armadilha? Estou numa cápsula também? É isso? Você naiva, fã! Eu usava-te! Ela usou-me! O clone de um cloninho me ativou quando eu estava fora! Ele me mostrou a verdade! Nós podemos governar o mundo! Ele e eu! Ela estava... Ela era cúmplice do Spongebob! Mau! Eu pensava que nós éramos amigos! Não há amigos no mundo real, filho! Não há amigos no mundo real! Olha, olha, olha! Agora ensinaste-me bem! Agora ensinaste-me bem! O Spongebob responde! Vou-vos matar aos dois! Enfim o gás de poesia! Pule! Oh, não! Gás com veneno! Ela matou-nos a todos! A Alexa do Spongebob matou-nos a todos! Não! O skill vai-nos ajudar! Será? Será? Olha! Uma hora depois! Eu acho que o skill salvou-nos! Yeah! A Sally salvou-nos! Eu acho que isso é o final! Você tem que colocar um endo em todas as caixas! O evil clown está no vooide agora! Você não pode ser capaz de o matar! Se ele não se torna-lhe significativamente! Agora já podemos matar o evil Spongebob! É só correr! Preciso pegar a arma! Disparar e correr! Vamos embora! Agora sim! Vamos ter a nossa vingança! Onde é que está? Uh! Calma lá! Isto não é uma arma qualquer! Isto é a pistola do Rambo, mano! Olha a música e tudo! Toma, 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 toma! Isto não dispara, né? Mas bora lá! Eu estou pronto! Vamos embora! Vamos embora! Estamos cá! Estou prontinho! Uh-oh! Spongebob gracudão! Isto é que é boss fight? Joga! Boss fight! Só no dente! Só no dente! Uh-oh! Ah é! Matar o meu Spongebob! Uh-oh! Isto não vai acabar assim! Precisamos atingir o Void! Eu preciso entrar naquele portal! Anda Spongebob! Bora! Bora! Preciso entrar ali no portal! Aê! Uh-oh! Ele todo cracudo! Vamos! É o fim! Tudo isto para salvarmos o mundo do Evil Spongebob! Eu não sei se tem mais! E é isso pessoal! Deixem o vosso like! Comentem aí! Batata com barata! Se viram o vídeo até ao fim! Deixem o like! Fica bem! Até a próxima! Fica bem! E aí E aí E aí E aí